A gente escuta muito falar, o fulano tem uma doença genética, isso é uma doença genética, quer dizer, a partir desse desenvolvimento, dessa técnica, nós vamos poder então separar a esse gene aqui, é o gene responsável pela doença, então a gente coloca ele, joga fora, corta ele com essa tesoura, que eu fiz essa analogia, para que todos nós possamos entender, porque esse vocabulário é um pouco específico, e aí então o ser humano ficaria só com a parte boa, quer dizer, contribuindo para o Parkinson, o Alzheimer, essas doenças que são verdadeiros mistérios para a gente? O desenvolvimento da tecnologia de edição genética, ela não começou nela em si só, ela começou exatamente no projeto genoma humano, que a partir do momento que você consegue identificar todo o genoma humano e seus erros, aí você consegue então corrigir isso, né? Mas a técnica, ela é realmente extremamente revolucionária, porque ela consegue então retirar aquela porção ou acrescentar ao que está faltando, para fazer com que aquele material genético, ele seja lido corretamente e produz aquelas proteínas faltantes, ou aquelas proteínas que estariam também em excesso, causando doenças, causando patologias nos pacientes. A diferença dessa técnica para as outras que já existiam, é porque ela pode ser reprogramada. As outras técnicas precisavam ser desenvolvidas para cada tipo de doença genética, por exemplo, 560 milhões de pacientes e pessoas no mundo têm algum tipo de doença genética, 8% da população mundial. É muita gente, mas ao mesmo tempo, são 8 mil tipos de doenças genéticas, então é muita doença genética. E você tinha que desenvolver uma técnica específica de edição genética para tratar cada um desses 8 mil tipos de doenças genéticas. Essa técnica não, essa técnica é reprogramada, ela é uma reprogramação biológica. Você, com uma proteína só, você consegue reprogramar essa proteína e fazer com que essa proteína interaja com aquele alvo que você, então, gostaria que interagisse.